Vai virar, vai virar Ô Mari, você vai puxar? Vou! Não, vou com ela aqui Vou dar assistência pra ela aqui Beleza? Aí, ó Mas não pode parar Vai, vai, vai Tirar no finalzinho da... Comentando a Paulista Aí para ela vai esperar, entendeu? Vai dar... É... Pra dar ritmo pra ela Desce a Brigadeiro Desce a Brigadeiro Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai